Eu tô sedenta Me olha que eu sei que tu pensa Eu vou me jogar em ti no rebolo Até tu gostar Me deixar, tô louca Me deixar que hoje eu tô solta Que hoje eu tô solta Tô querendo Eu vim pra incomodar Tá me olhando Mas quero ver tu me aguentar Vim pra enco, 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 vim pra enco Mas quero ver tu me aguentar Eu tô sedenta E olha que eu sei que tu pensa Eu vou me jogar entre no rebolo Até tu gostar me deixar Me deixar que hoje eu tô solta Que hoje eu tô solta Moleque lindo chega bem mais perto na moral Cê sabe que esse rebolado tu não machigou Uma mistura de Santos com Rio de Janeiro É pra querer devorar, lambeu o pote inteiro E já conhece muito bem meu trava-trava É disso que você precisa e mais nada Fala que é muito sacana que representa Mas me pergunto, será que tu aguenta? Tô querendo Eu vim pra incomodar Tá me olhando Mas quero ver tu me aguentar Más 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 quânts Más quânts Más quânts Más quânts